O que foi pro baile muito nunca, a pinça é goberna Só tem os oito anos, o que vai acontecer? Ai, legal, escuta, parceiro, escuta, parceiro Só tem os oito anos, o que vai acontecer? Bota a mão pra cima! Tira o pé do chão, galera! Vai tapeter! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Foi! Tira o pé do chão! Quantos Rocha ao Pai festas.